Música Olá pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Linux O meu nome é Gustavo Guanabara Meu nome é Ricardo Pinheiro E aí, já estamos de volta Ricardo aqui do Retro Computaria Com as suas camisas melhores do mundo E se você não entendeu, estude mais um pouco E a gente parou aonde, Ricardo, no último vídeo? No último vídeo nós fizemos a instalação do Linux No caso foi o Linux Mint Debian Edition 3 E nesse momento um monte de gente Mas por que não Ubuntu? Por que não Soiki? Por que não Debian? Por que não? Aí eu pergunto, por que não Mint? Linux é aquilo Se você souber entender como fizer a instalação de um Linux Você não vai ter grande dificuldade com outros Claro, tem diversos modos de instalar Diversos Linux com instaladores diferentes Vários que inclusive não tem instalador Tem que ser na mão Então se você... E tem galera que vai botar assim Mas qual um desses Linux que não tem instalador? Gentoo, Arc Linux Por exemplo, Gentoo O cara fala Eu prefiro a instalação do Gentoo Eu acho mais fácil Ai meu Deus Enfim Vamos para o sigo Desculpa te interromper tanto Mas é que me incomoda aqui no meu âmago Não, mas é assim Eu gosto de dizer assim Linux é que nem time de futebol Você tem diversos times Cada um torce pelo seu O problema é que tem muita gente que briga Exatamente Dizendo qual é o melhor Tem gente que para dizer que o dele é melhor Todos os outros tem que ser um lixo total Você sabe quando há anos atrás Eu tive uma namorada que o irmão dela Era usuário de Linux Aí chegou para mim na época Eu falei com ele Qual é o que você está usando? Ele encheu o peito Estou usando o Slackware Aí eu falei Ah não Peraí Deixa eu prender Calma aí produção Então voltando Sabe que eu tive uma namorada Que tinha um irmão O irmão era mais novo Estava estudando computação Ciência da computação E ele virou para mim a vez Conversando já Era usuário de Linux E a gente disse assim Qual é o que você está usando rapaz? Aí ele encheu o peito Estou usando o Slackware Eu falei Ah não Mais um querendo aparecer Tem uma galera que é assim mesmo Não vou dizer que quer aparecer Mas tem uma galera que pega esses piores Não piores né Esses mais difíceis Me entendam mal Não me entendam mal Os mais difíceis de instalar E falam Eu acho mais fácil Só para dizer que ele é o bonzão Que instala Meu querido Não é mais fácil Você sabe que não é mais fácil Se você sabe instalar Parabéns para você Morro de inveja de você Só que não Mas o Mint A gente viu uma instalação Mega fácil Mega tranquila E nós chegamos Exatamente nessa tela Que está aparecendo aí A gente está na tela De welcome aqui do sistema E ele já Tem algumas coisas Que você já detectou aí né Sim Primeira coisa que a gente pode ressaltar Que é nessa tela aqui De bem vindo Obviamente ele traz algumas coisas Como pequenos passos Documentação Ajuda Como você pode contribuir com ele E uma das coisas mais importantes que tem Você desativa assim Essa caixinha Não me encha mais o saco Porque toda vez que você entrar no Mint Vai aparecer essa tela Então você vai Desabilita Desvia ou iniciar E depois você vem Normalmente Fecha aqui A tela do Mint É bem parecida Com a interface do Windows O que para alguns É um demérito Para outros é uma ajuda Eu acho legal Eu acho legal Porque assim Eu posso colocar No computador da minha mãe E ela nem vai perceber Que ela está usando o Linux Se eu botar outro Se inscrever Linux E não sei o que E o cara vai falar Não, mas Linux não é difícil É, o que eu fiz Com o computador da minha esposa Tem o Linux Mint E para ela é transparente Isso aí Então, perfeito Então aqui só vou mostrar Algumas coisas O menu Arranjo Ele ordena os aplicativos Por categorias Ele faz essas categorias mesmo Já estão definidos Ele já traz pré-instalado Muita coisa Então, por exemplo Para a parte de escritório Já traz o LibreOffice Show Todo pré-instalado Não é aquela pré-instalação Que tem um pedacinho E quando você clica Ele baixa o resto Não, não, não Já está tudo instalado Já traz tudo A parte de internet Ele já traz o Firefox O Thunderbird Como cliente de e-mail O Transmission Para o povo que gosta de torrent Eu vi ali em gráficos Que já vem com GIMP, né? Sim É que ele não chama de GIMP Ele chama Programa de Manipulação De Imagens Do GNU É o GIMP É o GIMP É um programa Para usar scanner Aqui nos gráficos Para usar scanner O Pix Para visualização de imagens E para organização A parte de multimídia Aqui ele traz a opção Para reprodução de mídia Riffinbox Para poder Poder mudar de música É aquele negócio Que a gente falou Dos codecs, né? Sim E se a gente já dá Uma coisa que a gente pode mostrar Já Na instalação de codecs Então vamos entrar aqui Vamos ver Óbvio O computador já está ligado Na internet Ele está ligado aqui Pelo cabo de rede E ó Ele já Ele não me incomodou com nada Não apareceu uma tela preta Porque tem gente Que tem pavor de tela preta A gente vai tentar tirar isso Sim, sim Ah, apareceu uma tela preta E um monte de coisa escrita É difícil Não, Gab Às vezes aparece a tela preta Ele abre a tela preta Faz o trabalho dele Fecha a tela preta E não te incomoda Mas o cara tem pavor Da tela preta O terminal console, né? O que está acontecendo O Mint Ele, como a maioria Das distribuições Límpicos Trabalha com repositórios Na internet Sim Então tem locais Onde tem os pacotes De programas Estão disponíveis Então o que ele fez Foi basicamente Inicialmente O que ele fez Foi descer a atualização Dos repositórios Então a lista Dos repositórios Então ele leva um tempinho Vai conectar Depende da velocidade Da sua conexão E da máquina, né? Também E da máquina, sim E aí ele fez a atualização E aí ele colocou aqui Ele não fez ainda Ele está só perguntando Se você quer fazer Instalar um programa adicional Você quer instalar O programa Mint Metacodex Então é um pacote Várias distribuições São baseadas No conceito de pacotes Então você baixa Um pacote Que tem um programa Compactado E dependendo Que for necessário Ele também tem dependências Então você desce O programa Ele tem bibliotecas E aí ele desce As bibliotecas também Porque elas estão Vinculadas com uma dependência E aí instala tudo Para você usar Muitas das bibliotecas São compartilhadas Então com isso Você consegue ter Uma instalação do sistema Razoavelmente enxuta O Linux que eu estou usando No meu notebook O Debian Ontem por acaso Eu fiz uma atração Olhei Ele está ocupando 6 GB do meu HD É bem pouco Se você olhar o Windows 10 Provavelmente está ocupando Uns 30, 35 GB Exatamente Então aqui se a gente quiser ver Por exemplo A descrição por curiosidade Todos os pacotes requeridos Para suporte Multimídia no Mint Mas tudo bem Nem foi tanta informação adicional Assim podia Pois é Aí ele pede a senha Nossa senha ultra secreta É 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá Ele vai chamar o gerenciador de pacote Que é o Synaptic Uma curiosidade O Synaptic é uma criação feita Foi criado por brasileiros É mesmo? Sim Foi criado na época da conectiva E depois o pessoal atualizou E migrou ele Para usar com o sistema de empacotamento O Synaptic é o mesmo Que o Ubuntu usa também Ou não? A gente mandou fazer a instalação E aí ele vai começar A descer os pacotes Ele já tinha baixado um pacote Que provavelmente é o principal E agora provavelmente Aquilo ali é a antiga tela preta Agora tem uma máscara por cima Só para não te incomodar Muitos programas no Linux Você tem o que a gente chama de front-end Você tem a aplicação rodando por baixo Back-end na linha de comando E você tem uma interface gráfica Para você usar aquela linha de comando Aí você diz assim Ah, mas eu não quero usar a tela preta Tudo bem, tem uma interface Quando a gente gravava muito CD Isso faz algum tempo Hoje em dia quase ninguém grava CD Essa máquina que você está usando aí tem CD Tem? É legal Mais um beijo para o Filipinho Não sei se você botou isso na máquina Quando a gente gravava muito CD Por exemplo, tinha vários programas Com front-ends interessantes para você usar Mas o comando que você usava Para gravar o CD Na linha de comando Era o mesmo Então você escolheu o front-end Que você queria trabalhar É uma perfumaria por cima Sim, sim Porque você fazia a linha de comando Para gravar CD no terminal Eu já fiz Isso aí é uma coisa realmente grande É chato, né? Mas tem gente que diz Que é mais fácil Do que clicar em cinco botões Pois é Então, ele está instalando Os codex Vamos dar uma olhadinha Ver como é que está acontecendo Aí acabou Deu nervoso Ih, nem deu Nem deu tempo Nem deu tempo Já atualizou E já instalou Não precisa dar boot Não precisa fazer nada Não, não, não Já está instalado Outra coisa que você tinha visto aí É a atualização do próprio sistema, né? Sim, a atualização do sistema Então o que nós temos aqui Só para a gente fechar aqui Mostrar algumas coisas da interface Que a gente tinha visto aquilo lá Valeu a pena mostrar Aqui é a parte de preferências Configurações do usuário Então, desde qual papel de parede Você vai usar Applet Se você vai usar Bluetooth Tem ali a configuração de Bluetooth O Fire Tem um monte de coisa aí Que pode ser configurável Depois a gente dá uma passada nisso Caso o Ricardo Se ache necessário Mas acho que não tanto Uma configuração básica Se você E aquilo que você falou, né? Mexe Fuça Se por acaso der problema Instala de novo Pois é Ninguém vai morder Ninguém vai morrer por causa disso Aqui é a parte de administração Que aí é configurações relacionadas A máquina como um todo Lembra que aqui no preferência É a configuração do seu usuário Entendi Ah, ele diferencia isso, né? Diferencia Ele não centraliza tudo Num painel de controle único Não Mas isso é característica do Mint? Não, o Geninux em geral As interfaces gráficas As separam assim Aqui é parte locais As pastas Que ele já deixa pré-criadas É dessa parte Que você tem que manter backup De tudo, né? Sim, sim Mantém backup Porque se você fizer besteira no sistema Já tem essas pastas copiadas Num pendrive Num HD externo Acabou Aliás, quando você viu Quando nós fizemos a instalação Ele separou a partição Home Ele criou uma partição separada E isso é uma coisa muito boa Porque quando você for reinstalar o Linux Você pode reinstalar Na partição que deu problema Do sistema E preserva o Home Cria o usuário E quando você entrar Todos os teus dados estarão salvos Legal Eu já fiz isso várias vezes De ter que mandar o Linux pro espaço E ter que puxar de volta E meu Home tá preservado Entendi Mas mesmo assim É importante manter o backup Sim Porque se der problema sério Aí tu Backup nunca é demais Como disse o Andrew Groove Ex-presidente da Intel Só os paranoicos sobrevivem Exatamente E são os paranoicos que fazem backup E tem aquela frase lá do Quem tem um não tem nenhum Quem tem dois tem um É verdade Então aqui ele traz aqui uns atalhos O Firefox Mais alguns dos aplicativos O Terminal Termina a tela preta Que bloquear a tela Encerrar a sessão Deslogar E aí possamos desligar o computador Aqui embaixo Pra minimizar janelas Alguns programas mais usados Você pode mexer nisso Depois a gente pode até mostrar como E vamos aqui ao cantinho Alto-falante Volume O relógio Rede Aqui a questão de configuração do usuário Nosso usuário Que a gente criou lá O pinguizinho Isso O usuário O cursinho em vídeo Que também tem a opção de desligar o computador Por ali também Sim Que geralmente no Linux é ali que você desliga o computador Não é no botão iniciar Não é no iniciar É O iniciar Ele botou ali por conta dessa proximidade com o Windows Sim Se bem agora que é menu né Então você não tem que iniciar pra desligar Exatamente E esse ícone, esse escudo aqui Nota que a questão Bem-vindo ao gerenciador de atualizações Se nós clicarmos nele Ele vai falar um pouco sobre a atualização do sistema No Linux você trabalha com repositórios E esses repositórios Os pacotes estão sendo atualizados Depende do trabalho dos desenvolvedores Então sai versão, correção Como muitos programas do código é aberto Tem gente verificando, examinando E checando E vai lá e corrige E sai uma opção nova Pra caramba Sai pra caramba E uma coisa boa Você atualiza o sistema como um todo Se você fizer o Windows Update Você atualiza o Windows E os programas da Microsoft Sim Aqui você atualiza tudo Tudo que tiver no repositório Então aqui ele coloca Essa ferramenta fornece o sistema profissional Atualizações de software de segurança Atualizações de segurança Atualizações de software Snapshot do sistema E isso é uma coisa interessante Pra quem tá começando a trabalhar Que é uma coisa que o Mint começou a usar mais agora Que é a configura de snapshot do sistema Então você pode fazer uma imagem do seu sistema Guardar dentro do seu home, por exemplo Tem um problema, você restaura Ah, legal É o ponto de restauração do Windows Sim, sim Ele chama de snapshot É, que é uma forma mais fácil A ferramenta é o time shift Que eles usam Aí você dá um aqui Depois a gente ensina como é que faz isso aí Pra Sim Caso o cara dê problema Ele não precisa nem reinstalar Ele só retorna Exatamente Pro snapshot anterior Aí vem configurar o snapshot do seu automático Você pode inclusive configurar o automático Diário, mensal, semanal Pra fazer Ou toda vez que você liga a máquina Vamos lá Ok Aí vamos entrar pro gerência das atualizações Por favor, configure o snapshot do sistema Já tá pedindo o snapshot Se algo quebrar O snapshot permitirão que você Restore o sistema Pra condição de trabalho anterior É isso aí que a gente precisa A nossa senha Dificílima Como é uma configuração A nível Pra administração Ele exige a senha Sim Entendeu? Ele não vai sair fazendo Sem mais nem menos É porque a galera do Windows Não tá tão acostumada com isso Porque nunca precisou tanto Teve uma época Acho que foi o Windows 8 Que ele começou a pedir A galera começou a reclamar Mas quem é usuário Linux Ou usuário Mac Já tá acostumado Qualquer coisa que seja importante Pra máquina Sua senha por favor Porque é importante O Windows começou a mudar isso Recentemente Muita coisa Já mesmo no 7 Você vê ele perguntando Senha de administrador O que eu acho muito bom Sim Pra caramba É sua segurança É você tem que ter segurança E aqui as formas Como ele vai fazer o backup Basicamente você vai trabalhar Com o R-Sync Essa opção aqui É se você estiver usando Esse sistema de arquivos O BetterFS Não é o nosso caso Então basicamente A gente vai usar o R-Sync Pra fazer Então próximo E aí ele vai fazer Uma estimativa de tamanho Do sistema Ver qual é o tamanho Do seu Mint Quase nada Porque a gente não instalou nada É Ah lá Ele vai perguntar Em qual partição Você vai querer instalar Né Em qual partição Você vai querer fazer o backup Vamos botar no Home Que é a segunda Que é a maior Maior Né Aí ela te usa O sistema de arquivos Linux Tudo Onde vai poder colocar Próximo Aí aqui Qual o nível de backup Mensal Você quer manter duas Legal Semanal três Diário Nossa Cinco diárias É As últimas cinco Ele faz todo dia E tá ali Mas tem os últimos cinco dias Olha Até de hora em hora Você pode escolher Nossa Se você for louco E fizer muita besteira Tá afim de fazer besteira mesmo Então tipo Exatamente De hora em hora Ou então por boot Né Deu um boot Ele faz É Eu A última vez que eu tive Mexer nisso Eu coloquei Tipo Acho que eu botei mensal Não sei É porque tu também Já é um usuário mais experiente Você sabe que não vai dar problema É Pra você que tá começando Pra galera que tá começando Você recomenda deixar isso aí Padrão Diário manter cinco É ele vai manter cinco Acho que é até muito Então diário mantém três É Um mantém três Eu tô aqui Show Aqui para e-mails do Cron Pra tarefas agendadas O Cron é um serviço do sistema Pra trabalhar com tarefas agendadas Isso É um agendador de tarefas Você quer por exemplo Que todo dia Uma determinada hora Ele mande um e-mail Dizendo oi Pra sua namorada Que a sua namorada É muito neurótica E precisa falar com ela Você vai lá E bota um Cron E diz ó Às dez horas da manhã Dá bom dia amor Você vai lá Manda e ele agenda E o melhor que ela Deve acreditar Que você tá realmente Sim Ela vai falar Nossa ele me ama tanto Todos os dias Não falha nunca Agradeço ao Linux Eu uso muito Cron Pra tua esposa Não Eu uso muito Cron Nos servidores do trabalho Eu gero relatórios Meia noite e dez Ele gera relatório De tráfego da internet E quando eu explico Meus alunos Eu digo Vocês acham que eu vou Tá aqui a meia noite e dez Pra rodar o co Se você é um gafanhoto Que fez o curso de marketing Digital com a gente O Cauê na parte de Maltic Ele configurou o Cron Porque o disparo de e-mails É automático Tipo chegou um determinado dia Uma determinada hora Manda um e-mail pro cara Fazendo a divulgação E tudo mais E aí isso tudo depende do Cron Ele já tá falando aqui Que no momento em que ele estiver Fazendo a sua restauração O seu snapshot Ele vai pausar o Cron Pra não Isso Então nós vamos lá Próximo pra ver Então colocamos diário Vai manter como Vai fazer uma imagem hoje Se rodarmos uma amanhã Uma outra depois de amanhã E se for fazer mais uma Ele vai preservar sempre as últimas três Sim Ele vai apagando a anterior Quando chega a três Porque senão você vai guardando Imagem, imagem, imagem Mas daqui a pouco você tá perdendo Um espaço no HD Com coisas que você não vai usar Ele inclusive tem um aviso ali embaixo Que ele só vai fazer o backup Se o espaço em disco For acima de um giga Sim Lá o próximo vai ficar E aqui ele vai descrever O que vai fazer E a gente bota pra finalizar E aí ele começa a fazer É o ferramento Time Shift Aquilo que você falou Aquilo que você falou E aqui O time shift tá ativo E aqui você vai Eu preciso criar Ou ele já tá Ele já tá dizendo ali Que ele tá ativo Então assim Eu já posso considerar Que hoje e amanhã Ele já vai fazer um decap ou não Agora isso é uma pergunta difícil É então Porque eu tô lendo ali embaixo Que o time shift tá ativo Sim Então tecnicamente Ele vai fazer sozinho Mas pra garantir A gente vai fazer um na mão O primeiro a gente vai na mão É Vamos botar criar Que é outra coisa importante Eu pensei nisso aqui agora Vou fazer um negócio Que pode dar problema Vai no time shift Cria o seu ponto de restauração E faz o que você quiser Deu problema Restaura É assim que funciona E deixa enrolar A gente vai fazer o seguinte A gente vai usar ainda uns dias Gravar outras coisas E mais pra frente A gente lembrando A gente faz um restore Do time shift Vai levar A previsão dele É 3 minutos e 15 segundos Pra acabar Enquanto isso A gente pode fazer um update Ou vai dar problema Pode ser Eu tô fazendo uma pergunta Difícil pra cacete Não A gente pode atualizar Pelo menos a tabela De atualizações O que acontece Como eu até contei pra vocês O Linux trabalha com repositórios Então você tem os repositórios Na internet Inclusive a gente depois pode mostrar Como acrescentar repositórios Botar repositórios mais rápido Que tem uns programas Que não tem certos repositórios E tem que adicionar repositórios Sim, sim, sim Até tem umas dicas interessantes Sobre isso Uma coisa mais avançada Que a gente pode deixar Pra mostrar isso lá No Estudonauta Sobre você colocar Você mudar a tabela E tem sites Que você pode gerar Tabelas de atualização Dos repositórios Tem sites Que você pode entrar Monta Eu quero que tenha atualização Desse, desse, desse Por exemplo Por exemplo O Google O Chrome Digamos que você não queira usar O Chromium Você quer usar o Chrome O Google mantém um repositório Pros pacotes do formato Debian Que é o que o Mint usa Você quer acrescentar O repositório do Google Você quer colocar Outros repositórios Pra ficar mais fácil Pro teu trabalho Mano Tem como você fazer Inclusive a gente pode mostrar Isso mas lá no Estudonauta Que é uma coisa mais Rebuscada Um pouquinho mais avançado Então assine o Estudonauta No momento desse vídeo Eu não sei quantos vídeos De Linux existem lá Mas o curso de Linux Tá garantido lá também Quando a gente tava falando Já foi rapidinho 40 segundos Vamos só atualizar aqui Enquanto isso Deixar ele atualizando a lista Ele vai buscar as informações Dos pacotes Bem rapidinho Não deve ter muita coisa não Ah, você quer mudar Para um Mirror local Repositórios Locais são usualmente Mais rápidos Do que PackagesLinuxMint.com É porque ele tá buscando Lá fora Provavelmente ele tem Um repositório mais próximo Aqui no Brasil Por exemplo E aí ele tá perguntando Se quer Esses repositórios São atualizados Como é melhor manter Esse daqui Não, não São atualizados Quase que instantaneamente Show O repositório No Brasil Acho que a gente tem Três repositórios Eu gosto muito Do repositório Que é da Universidade Federal Do Paraná Paraná Você já tinha falado Isso anteriormente Então Olha, enquanto você está falando O Timeshift acabou Acabou Então se der problema Você pode selecionar ali E mandar restaurar Qualquer momento Sem problema Show de bola Então faça isso sempre Enquanto você estiver Em aprendizado Ó, hoje a gente vai aprender Como é que instala Pacote de não sei o que Vai lá no Timeshift Faz o seu backup Faz o que você quiser Deu problema? Restaura E continua vivendo feliz Não funcionar ainda Deu problema? A gente vai Você reinstala o sistema Então mais fácil Então eu vou fechar aqui o Timeshift Não precisamos mais dele Se você precisar Ele se encontra aqui Aliás, uma diquinha rápida Legal, pode digitar, né? Ah, eu só acho assim Tá aqui ou ele aqui É prático, né? É prático Você tem o botão iniciar Basicamente é você apertar O botão com o símbolo do Windows Sim, né? Apertou o botão com o símbolo do Windows Já começa digitando Isso Se você já conhece a ferramenta Vamos lá Nossa, assim é dificílima De decorar Ela me incomoda muito Mas tá tranquilo Olha aqui Os repositórios Repositório principal A gente vai trocar O repositório principal Ah, legal Tinha uma bandeira do Brasil Lá em cima Lá em cima, cadê? Aqui Esse aqui é o da É do Paraná Ele inclusive Tá fazendo o teste de velocidade Pra tentar você ver Qual que tá amarrado Legal A gente vai colocar aqui Vamos colocar já o da Cidade Federal do Paraná Esse aqui é da base da Debian No caso é um repositório Genérico da Debian É o deb.debian.org Porque esse é um minuter Basiado na Debian Entendeu? Então Por exemplo O da Federal do Paraná Tá batendo mais rápido O repositório da Debian também 6,2 MB por segundo Não tem nem muito O que discutir Vamos botar logo ele Aí droga Eu falei O FTP Debian Ganhou por um 0,1 Ah, mas vamos manter A fidelidade ao Paraná Um abraço pra todo mundo Da Federal do Paraná Com certeza deve ter gente de lá Que nem sabe que existe um repositório lá dentro Ah, tem gente que não sabe É componentes opcionais Os pacotes instáveis Podem causar retrocessos Estudando as questões lá Não vamos colocar não É, como disse Algumas distribuições São bem humoradas Então, por exemplo A versão instável do Mint É o nome É Romeu o nome Ah, vira homem Quando é instável É É maneiro, maneiro Assim como na Debian A versão instável é a Cid Que é do Doi Store É o garotinho que quebra os brinquedos É o Romeu Mas não vamos botar não A gente não vai ficar arriscando o pescoço não Não vamos precisar A princípio dos repositórios De código-fonte Não vamos precisar baixar código-fonte Não é a nossa intenção Aqui é por exemplo Se você quiser inserir na mão Algum repositório Legal Aí questões só de chave de autenticação Porque todos os pacotes são autenticados Então você tem Questão de criptografia Pra poder verificar Se o pacote é autêntico Cuidado com os repositórios Pode ter Ah, instala o programa Que nem o de Android Tem aqueles negócios Que você instala Aqueles aplicativos por fora Que acabam Instala por fora Ferrando teu Você tem umas lojas de aplicativos Isso De duvidor É, alternativas Exatamente Cuidado com essa parada Isso vale Porque a gente vai dizer Não, vou instalar o que for Porque o povo fala Que o Linux é super seguro Ele é super seguro Mas se você desligar Essa segurança Não adianta nada Sem forçar a barra Aliás é uma frase Que eu falei Pro Insalo esses dias O Unix É um sistema amigável A diferença é que ele escolhe Os amigos dele Exatamente Ele é amigável Com quem ele quer Então vamos manter isso aqui Temos ok Ele vai atualizar o caixa Porque ele vai ter que descer A atualização Da lista de pacotes Que tem lá Na Federal do Paraná Isso vai levar um tempinho Porque ele tem que descer Todos os repositórios lá A lista completa É uma lista grande Nossa senhora Mas é aquilo que você falou Ele não está atualizando Só o sistema operacional Ele está atualizando Todas as ferramentas Que estão instaladas Sim No computador Sim Isso é legal Pronto Nem demora tanto Nem demora tanto Já colocamos lá as fontes Agora nós vamos atualizar a lista E vamos ver o que tem disponível Para atualização da máquina Não deve ter muita coisa Porque o Debian Edition Tem um ciclo de desenvolvimento Mais lento Então não tem Muito programa novo A única atualização que tem É essa ferramenta O Mint Update Sim Vamos instalar a atualização Instalar a atualização Mais uma vez a senha Não se incomode Com essa quantidade de senhas Que ele pede É tudo para a sua segurança Aí Já foi? Agora Ele atualizou a ferramenta Entendi E agora carregou a ferramenta E agora são os pacotes Que tem uma atualização Agora nós temos mais coisa Tem uma atualização do Firefox Que eu estou vendo ali Do Ghost Script Do Image Image Magic Tem um montão de atualizações Tem até bastante atualizações Manda ver Aí essa parte é muito parecida Com o Windows Tem todos os pacotes Que você tem que atualizar Atualizou ele Provavelmente vai dar um boot na máquina Tem uma nova versão de Kernel Ah legal Nossa então A gente gravou Do vídeo anterior Só para você ter uma noção de tempo Levou uma semana Para a gravação Do momento em que a gente instalou Até o momento em que a gente está atualizando Foi A gente gravou numa quinta-feira E essa é a próxima quinta-feira Então em uma semana Teve bastante movimento Até porque A gente não tinha atualizado nada Essa máquina estava sem rede Sim Tem LibreOffice Versão nova 5.2.7 A gente pode até depois mostrar Ah mas eu queria usar o LibreOffice 6 Tem como botar? Tem Tem como você fazer o que você quiser Mas Tem Tem como pôr Mas o recomendável é você usar O Linux O mundo Linux Funciona muito com a versão estável E a versão última A última nem sempre é estável Então eles mesmo já falam Pô A gente está com a versão nova aqui A estável A que a gente garante Maior funcionalidade É essa aqui Que é exatamente Mas sabe que eu tive um problema Com o Mint Que eu tinha Aconteceu há poucos dias Aliás eu estava rodando O LibreOffice 5 Que ele estava usando Para apresentação Ele vai fazer o seguinte Vamos botar para atualizar Enquanto eu vou contar essa história Sim sim Vamos lá Aqui não tem processo nenhum O máximo que ele vai pedir É a tua senha mais uma vez Aí algumas mudanças Mais alguns pacotes extras Desse que ele vai instalar Tudo bem Por causa daquelas dependências Que você falou Sim As dependências Aliás aqui O papel de parede O nome da versão atual É a Tessa O Mint São nomes de mulheres Ok Mais uma vez A nossa senha Dificílima Ele não vai ficar pedindo Tua senha Para tudo No momento do seu dia a dia De trabalho Ele não vai ficar pedindo Tua senha Mas a gente está mexendo Nas configurações do sistema Então nada mais justo Que ficar pedindo senha Toda hora Assim O que eu estava contando A questão do LibreOffice Aconteceu o seguinte Eu estava usando ele Para apresentação E a gente usa Aquelas ferramentas No caso o Impress O Impress Que é semelhante ao PowerPoint E ele tem aquela tela De controle Que fica no seu computador E o projeção lá E a tela de controle Estava aparecendo bem bagunçada Na versão estável Ou na versão atualizadora Na versão 5.2 Sim Na dita estável E estava muito estranho Tipo Não apareciam os controles O relógio ficava borrando em cima E aquilo estava dando problema Chegou a um ponto de travar Aí eu parei E olhei assim Vou ter que substituir Esse LibreOffice Cheguei a tirar A configuração do LibreOffice Que é uma coisa na configuração Não resolveu Aí eu fiz um backport Boquei um repositório de backport Fiz a instalação Isso aí eu fiz no terminal Na temida tela preta Forcei uma instalação Do LibreOffice 6 Rodei Funcionou lindamente Sem problema nenhum Acontece No próximo vídeo A gente vai mostrar Como é que se instala Alguns programas Esse aqui a gente Deu um overview Sobre o sistema E vimos como é que a gente atualiza Mantém o seu backup Mantém sua máquina segura No próximo vídeo A gente vai instalar pacote De uma maneira bem tranquila Instalar programas De uma maneira bem tranquila E também na maneira Tela preta já direto A gente vai fazer a instalação Direto por pacote Inclusive fica um spoiler aí A gente vai instalar No Linux Um software da Microsoft Você não perde por ele esperar Quando a gente estava falando Ele desceu a atualização E está começando agora A instalar os programas Está preparando os pacotes Para quem quiser ver Já vai se acostumando Com a tela preta aqui Está vendo Tem gente que se incomoda Com isso Ricardo É isso que eu estou falando Várias pessoas eu já vi Nossa Essa tela preta é difícil Eu falei Cara você está precisando Fazer alguma coisa Você está sendo perguntado De algo Tem algum comando Para digitar Não 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 Isso me incomoda Aí tu aperta o botão ali E esconde Mas assim Hoje com as distribuições Mais novas Não se torna Obrigatório Entrar no terminal Exatamente Mas se torna Para você que está Na área Está tentando aprender Torna-se importante Saber entrar E saber fazer o mínimo possível Aqui no curso em vídeo A gente vai ensinar O mínimo possível O necessário Que o Ricardo Definir aqui Para que você seja Um bom usuário Do dia a dia E algumas coisas básicas Poder fazer no terminal Lá no Estudo Donalto A gente vai fazer coisas Mais avançadas Como isso que ele falou Alguns repositórios extras Fazer instalação de pacotes Que não estão no repositório padrão Então assim A gente vai aprender mais No Estudo Donalto Se você está gostando do vídeo Se você está gostando Desse tipo de curso Assina o Estudo Donalto Que vai ter muito mais lá A gente garante para você E não se esqueça É uma atualização do sistema Então assim como você faz No Windows Por exemplo No Windows Vou até te perguntar Existe a opção De você dizer lá Eu quero updates automáticos Ele vai Baixa Instala O máximo que ele faz É assim Preciso dar um boot Aí você ok Ele atualiza No Mint Existe essa opção Ou não Você tem que ir lá Quando aparecer o escudinho Você tem que fazer Esse processo todo Que eu me lembro Tem essa opção sim Tem que procurar Mas eu tenho sim Você pode fazer Ele já atualiza Bota atualização Esse download Pode ser feito Sei lá Você está trabalhando Levantou para fazer alguma coisa Ele percebe que você não está fazendo nada E já Tem coisa para baixar Eu vou baixar E tudo mais Depois a gente faz essa pesquisa Para ver se existe essa posição Mas se não existir esse tipo de opção Não tem problema A gente já te ensinou Como fazer isso E como o Ricardo falou Que as atualizações São menos frequentes Você vai precisar fazer isso Uma vez ou outra Porque a gente instalou E não atualizou A gente pegou o pacote Instalou E essa primeira atualização É o mínimo que se espera Que ela seja um pouquinho pesada Porque tem as atualizações Do tempo que foi feito o pacote Até o momento atual Exatamente Se você for fazer uma instalação Por exemplo Daqui a uma semana ou duas Você deve ter que estar Talvez atualizar um pacote ou dois É pouca coisa Aí olha aqui Ele já terminou o download E começou as configurações Está vendo Ele está instalando Se você não gostar da tela preta Ela nem precisa aparecer O legal de estar enxergando aqui embaixo É que você está vendo exatamente O que está acontecendo Você está efetivamente A gente vendo a coisa sendo instalada Qual a versão e tudo mais Esse processo vai levar Mais alguns minutos O que a gente levou aqui Sei lá Uns 10 minutos Que a gente está aqui É porque teve a edição Então o editor Deu uma cortada Para você não achar Que é rápido demais A gente está aproximadamente Uns 10 minutos aqui aguardando Vamos aguardar mais um pouquinho Assim que fizer alguma alteração importante Na tela aqui A gente volta Apareceu uma outra opção aqui De configurar o GRUB Explica aí para a galera O que é o GRUB O GRUB é o gerenciador de boot Então se você vai fazer um dual boot De Windows com Linux O GRUB vai estar instalado E ele vai estar fazendo Por acaso ele está até Abrindo uma janelinha ali embaixo Com algumas informações É ele que vai gerenciar A inicialização do sistema Se você tem uma máquina Somente com Linux Vai ter o GRUB? Vai Sim Aquela telinha azul Que aparece com as opções Exatamente Ele vai colocar fatalmente Se você coloca Tipo dual boot Ou aumenta o número de opções Vai colocar tipo Eu já tive máquina Linux Lá atrás Que eu tinha Windows NT4 DR2 Nossa senhora DR2 DR2 com Windows 311 Digital Research Caraca E ainda o Linux Rodando Numa máquina Os três sistemas diferentes Na mesma máquina E aí você na casa Na época a gente usava o Lilo Como gerenciador de boot Mas Caraca Nossa senhora Mas assim O GRUB hoje em dia É o padrão Salvo uma distribuição Ou outra Que não usa o Lilo Muito raras O pessoal usa o GRUB Como padrão E o GRUB Principalmente na versão 2 Ele é bem mais flexível Para trabalhar com um monte de sistemas Da boot Inclusive o Windows Ele consegue carregar Sem dor de cabeça E aqui ele está perguntando Em qual que ele vai instalar No SDA Ou no SDA2 SDA é o teu HD Então a gente vai botar aqui no HD Selecionar Avançar E aí com isso ele vai atualizar o GRUB Demora um pouquinho Para fazer a gravação Ele gera a tabela nova Dos sistemas que estão na máquina Ele gera automaticamente Voltou o processo de instalação Aqui o SDA Ele está passando aqui Já está instalando coisa do LibreOffice TaxPlayer Pronto, acabou Seu sistema está atualizado É um processo relativamente demorado Ele nem pediu boot Não, mas você Ao reiniciar Ele vai dar a opção Ele automaticamente vai colocar Para você entrar no kernel mais novo Automaticamente Ah, então tá bom Então vamos fazer uma reinicialização Para a gente encerrar esse vídeo por aqui Então clicou ali Clicou aqui Ele vai te dar várias opções Suspender, hibernar, reiniciar Ou desligar Vamos reiniciar Então ó Desligou a máquina Esse é o group, né Esse é o group Ele estava azul Agora ele está pretinho Dá até para mudar as cores Se você quiser Aqui para o padrão É o SIND Que é o LND3 Você precisa entrar aqui Opções avançadas Você tem Ele já colocou Até a última versão do kernel Aqui o modo de recuperação É quando o Linux Dá um problema Acontece E ele vai usar Aquele backup Que a gente usou antes Não, não O negócio de recuperação É quando ele dá um problema Tipo, ele encontra uma inconsistência No sistema de arquivos Ah, entendi Que você tem que resolver na mão Aí você tem que rodar o comando Para fazer Para fazer a correção Com ele E aí ele entra No sistema do mono-usuário Porque o Linux é multi-usuário Sim Ele entra como mono-usuário Para evitar Minimizar os problemas Aí você entra E bora lá E vai fazer o conceito Ele tem hoje em dia Até umas opçõezinhas Que facilita Tipo, ah, deu problema Na tabela do Do dpkg Que é o O sistema de pacote Como restaurar Ele tem a opção lá Você já seleciona E já restaura Sem comando Sem nada Sem comando nem nada Mas vamos no boot normal Aí para a gente ver Só para a gente fazer A atualização E mostrar que tudo Voltou ao normal Exatamente Já apareceu a logozinha ali Eu acho bonitinha Essa logo do Linux Mint Acho mesmo De verdade Tem mascote ou Mint? Acho que não, né? Não Eu nunca me lembro Não há muitas distribuições Com mascote O Suzy tem um cabaleão Sim Nossa senha é dificílima Vocês já sabem qual é No Ubuntu não é meio um mascote, né? Cada versão é um animal É Cada versão tem o nome de um animal E um adjetivo Que vai mudando De acordo com a letra Inclusive O Mint foi feito baseado no Ubuntu Sim Aí Está aí tudo funcionando Está exatamente como a gente deixou Lá no início Só que agora atualizado Não tem nem mais o escudinho Que está lá embaixo da tela E repara uma coisinha Aqui, Gustavo Aqui, ó Mudou o ícone Ah, verdade Já não tem mais aquele Botão menu Porque ele atualizou o Sinamon Aí já botou aqui A tela aqui A barra é um pouco maior Claro, você pode configurar Ah, eu quero a barra um pouquinho menor Sem problema Tem como mexer Eu quero botar a barra em cima Sem problema E aquele escudinho Que apareceu ali embaixo Ali é o que? Está com o sinalzinho checado Ah, tá Ah, o sistema está atualizado Show de bola Sempre que você estiver usando E olhar lá embaixo E não tiver esse escudo com Vzinho Você clica e faz a atualização Claro, leva um tempinho E é muito recomendável Você dar boot no final Dar uma reinicialização Para poder ficar tudo ok Se você der uma atualização Ele já atualizar os arquivos Que foram colocados Combinado? Então é isso A gente encerra esse vídeo por aqui No próximo vídeo A gente vai te ensinar Como fazer a instalação De novos programas Utilizando um gerenciador Que é fácil É só clicar E também usando o comando na mão Para a instalação de pacotes Combinado? Então a gente se vê lá Não se esquece Aqui embaixo do Ricardo Você se inscreve Em cima do Ricardo Você acessa todas as aulas anteriores Não se esquece de colocar Naquele grupo de WhatsApp No seu Facebook E tudo mais Manda para as pessoas E fala assim Olha só Você tem medo de Linux? Olha o que esses caras Estão fazendo aqui Instalando um Linux muito fácil de usar Muito amigável Muito fácil de atualizar De fazer tudo Beleza? A gente conta com vocês Pela divulgação Um grande abraço E até a próxima Eu ia sugerir Para mandar no grupo da família Também pode ser Manda para a sua volta Manda para a sua volta